Adicionaram um segundo a mais no delay Ai, complica Vamos lá tentar fazer uma buildzinha agora pra ele de... Tanker, mano Vamos deixar o weakness Vamos colocar um focus Só tem essas personalizadas quando estou trabalhando É, então não, é filho, é assim mesmo E eu acho que eu vou colocar um... Biscoito, cara É porque eu não sei o que colocar, seriamente Eu acho que eu vou colocar um biscoito Eu vou colocar um biscoito pra aumentar a cura dele, né Eu não sei se ele está crescendo com cura, o que que é E vou colocar a buildzinha de off-tank mesmo Que vai aumentar a vastagem HP e deixar 666, né Vai ser assim que eu vou tentar fazer ele dar mais sustento durante a partida Vamos ver se com essa build aqui dá certo Poxa usada! Deu tempo de colocar a poxa, não deu, né Vai ser um ataque x também, ajuda Quanto mais eu bato, mais eu reseto a passiva E a passiva vem cura pra caramba, então tá do bom Vamos agora testar essa build de tank Mano, eu não vi quem ficou na jungle Será que fui eu de novo? Pior que fui eu de novo Não queria ficar na jungle não, queria destacar, né Mas tudo bem Nossa, bugou o FPS ali Meu boneco foi pra lá, pra casa do caixa prego É, ele está um boneco bem divertido, cara Acho que vai ser um dos meus versátil favoritos É, tipo, na passiva ele continua dando muito dinheiro, velho Muito dinheiro Continuando muito dano Muito dinheiro foi complicado, cara Então acho que talvez não seja tão problemático Tirar 200 de dano dele, não Vamos ver Se aumentar muito o sustain e deixar ele tipo um scissor da vida Já está de bom tamanho, cara Torra pra cima é muito cara, é verdade, velho Caríssimo Complicado que aqui é um mincholas, né, velho Como é que eu vou pontuar aqui, velho Complicado, como é que eu vou pontuar aqui, velho Tem que esperar os caras, velho Eu tenho que destacar, velho Focus me salvou, ok Tá certo Focus me salvou pra caramba Tá certo Ai, não vai dar pra destacar aqui de jeito nenhum, né Melhor eu dar rolê pro outro lado, cara Matei pelo menos o Kubuskin inimigo Mano, mas já deu pra ver que o sustain pelo menos tá bem melhor, né Boa, Jorge Me manda pro outro lado mesmo Ai, não vai dar pra pegar a Hill Ah, não vai dar pra pegar a Hill, cara Eu queria ir, mano Eu queria ir Você não sabe o quanto eu queria ir, velho Mas não vai rolar Eu queria muito ir ali embaixo Eu queria Sério, velho Uma alvada seria muito bom Mano Ah, tem o Mewtwo F aqui no meu time Família, é isso É aquela famosa partida que eu não vou destacar mais nem a pau, cara Tem o Mewtwo F aqui no meu time, infelizmente, cara Cara, eu vou tentar fazer essa beat de tank funcionar, né Já dá pra ver que o efeito tá dando certo Tô tancando mais, mas Não, tanto quanto eu poderia estar tancando Mano Não dá, cara Mano, eu precisava destacar muito Precisava destacar muito Agora eu vou conseguir ter bastante mais sustain Mas ainda assim Enquanto esse Mewtwo não voltar A gente tá muito defasado na partida Esse cara aí com certeza tá fazendo lá em cima, né Era óbvio que eles iam tá fazendo Era óbvio que eles iam tá fazendo Era óbvio que eles iam tá fazendo E eu quase matei os três, mano É, velho É triste, mano É triste Preciso muito destacar pra fazer essa beat de dar certo Preciso muito E eu gostei maravilhosamente Que eu tô tentando pegar um ponto E abrir e sair do last hit Tentando pegar um ponto pra pontuar E abrir e sair do last hit Aí complicou minha life Mano, eu vou tentar dar tudo de mim aqui mesmo Com o cara fake, tá? Não dá pra ir lá embaixo agora De jeito nenhum Vou aproveitar que os cara tá lá Deixaram um open farm Vou tentar farmar o máximo que eu conseguir Olha que ironia a galinha que leva a ovada Sim Mano, por mim cair ali Que já dá vantagem pros cara lá Na hora de poder destacar É melhor deixar cair mesmo A gente tá com uma menos Se ficar fightando na frente não vai dar certo Pronto, agora é tofo Esse cara com certeza tá dando invidia na minha jungle Não tem porque eles não tá dando invidia na minha jungle Caraca, eles não deram invidia na minha jungle Ah, deram sim Não fazia nem sentido Os cara não dá invidia na minha jungle Agora o Mewtwo voltou Ai, que divertido Mewtwo voltou agora, mano Olha que legal Maluco, você está de brincadeira, né? Eu tô tankando muito, cara Mas Eu acho que os cara fez de sacanagem Um time pra eu não jogar Mewtwo Com Fidel Fox Com o Tornadinho E Crustle, cara Não dá pra encostar num time desse, mano Não dá pra encostar num time desse, velho Simplesmente não dá pra encostar num time desse, cara Por isso que eu tô sentindo falta do draft, mano Mas tá tranquilo, tá mech Falta um Full Wheel Cara, eu acho que nem com Full Wheel eu encostava, cara Pior que eu acho que nem com Full Wheel eu encostava ali Panda, você fica chocando os ovos do Game Booster da Samsung? Cara, eu ficava, mas depois eu parei Nossa Senhora, ele travou legal ali agora Eu ficava chocando os ovos da Game Booster, mas depois eu parei Cara Hábil de tanque dá bom Pode parecer que não Pode parecer que é viagem minha Mas dá bom É porque meu time tava com um a menos até agora, cara E a gente não conseguiu pegar um objetivo Ah, delícia Delícia Oh, dá pra pegar esse Blitzk aqui na porrada, velho Ai, mamou, ovores Ai, mamou, ovores Não vamos conseguir pontuar, velho Não vamos conseguir pontuar Tomamos muito bucão, cara Tomamos muito bucão A parte boa é Dá pra ver Eu realmente tô tankando bem mais Ah, tem uma Blitzk te ajudando Na outra parte também Tipo, uma Blitzk me ajudando E eu morria muito easy Então sim É viável O dano também não fica tão ruim Mas Quando reseta pra eu entrar Pode reseta a próxima Nossa senhora É isso, cara É isso Agora vamos amar Porque eles ficaram na jungle Me esperando pra me matar O triste de verdade O triste Sendo bem sincero É só um O fato de que A gente ficou tanto tempo Sem o Mewtwo Que o Mewtwo Agora tá tão fraco Que não faz nada Valeu pelo follow, mano Tá entrando muito afobado A ideia é essa, cara Entrar afobado mesmo Por aí Por aí Por aí Vai curando Vai curando Vai curando Vai curando Obrigado A gente já perdeu Não conseguiu fazer Mas aquela, velho Eu quero ver Quanto eu tanquei Mas eu acho que eu tanquei Pelo menos Uns 80, velho Acho que eu tanquei Pelo menos uns 80 Negócio que Tava um time muito retrancado Não dava pra eu passar Tava um time retrancado demais Não dava pra eu passar É, eu tanquei 100k Como eu falei A build Em tese Dá certo, cara Mas teria que mexer mais É porque os caras aqui Quem não sabe Eu tô fazendo personalizada Então os malucos provavelmente Sabiam o que eu ia fazer Pegou um time retrancado E queria me matar, né Porque pelo amor de Deus O cara pegou A bilugada da Del Fox Mas pegou Tornadinho Empurrão Conf Pô Aí simplesmente não dá Mas é É uma build Que eu acho que é um pouco viável Tornadinho Tornadinho Tornadinho